Fala galera, beleza? Estamos mais em um vídeo no Roblox e hoje estamos nesse jogo aqui, olha isso, é incrível, é um jogo de parkour, eu gosto até que de parkour, olha isso, então já deixa o seu like, se inscreva no canal e bora lá, olha isso aqui, nossa, esses detalhes são ótimos, peraí, então vamos para a segunda fase, então já cheguei aqui ó, já ganhando, não, peraí, aqui, pula no bote galera, vai, 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 ah, isso aqui é fácil, pulou, nossa, ai, tomei um dano, nossa, quando a gente fica desaparecendo, a gente não toma dano, isso é ótimo, ah, não, não, que raiva quando isso acontece, hein, uma raiva, hein, tomei dano, mas tô ainda bom, vai, mais uma, agora, um, dois, três, quatro, consegui, Ah, a gente vai ter que subir e agora pular, nossa, por isso que é um jogo de parkour, ah, e no começo do jogo vai ter um tutorial, né, tem como dar dois pulos, mas vocês vão ter que ver, Ah, 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 aí, consegui, agora, peraí, eu só tenho uma vida, é, a coisa mais sagrada do jogo, você não pode perder vida, vamos lá, ó, dez monedinhas, agora cinquenta e cinco, ó, não, quase, aleluia, Aqui, ae, consegui, ah, dá dois pulos, ah, foi, mais um, agora aqui vai ser difícil, não, foi mal fácil, ah, não, cara, eu tô, vai ter que ir lá pra cima, peraí, não, não, Ah, ah, ae, consegui, meu Deus, olha a velocidade disso, olha isso, galera, eu não esperava por isso, então, vamos para o nível, isso aqui, é, é diferente, só que aqui é com vidro, Deixa eu ver, deixa eu ver, ah, subi, ae, ó, como, ah, eu quase perdi, ae, ae, agora eu vou por aqui, ó, ae, quase, quase, Ah, nossa, como que eu consegui passar, meu Deus, ai, tomei dano, vou tomar dano, pra mim fica com uma vira, ó, não perco, por isso que eu tomei dano, ah, morri, por isso que eu tenho que prestar atenção, Ah, essa aqui eu já fui, só que antes, antes de gravar, galera, e também tem pets, assim, essa fase aqui, como eu já fui, eu já conheço, como que é, então, vamos lá, olha, é um pouco difícil, se você for de celular, mas, se você for de computador, um pouquinho fácil, Mas, mas, não tanto, que quase, na primeira fase, quando eu entrei no jogo, quase que meu Deus, não explodiu, porque, eu, eu não aguentava mais perder, perder toda hora, uma fase, a primeira fase, Quando eu ainda sabia de nada, vai, foi, opa, puxi, ah, caí, pois, amado, ae, consegui, ah, aleluia, ae, eu nem sei onde, pra onde eu tô indo, Ó, ó, só tô seguindo o caminho, é, e agora, eu errei, então, né, dá um sorriso, e essa aqui, ó, também, mas, vamos, ah, aquela, não deu pra passar, não, essa aqui vai dar, ó, ah, essa aqui é fácil, Pulou, olha, olha, essa aqui tá muito fácil, do que aquela lá, do que aquela lá, galera, a, 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 a outra, que a gente estava, indo, agora, estamos, ah, E, deixa subir, ó, ó, nossa, essa aqui, foi legal, foi, cheguei, ó, meu Deus, quase que eu caí, quase, quando é quase, é porque é quase, meu Deus, A seta tá ficando, a pilha, tá acabando, porque ela é, o mouse sem fio, aí, por isso, usa a pilha, O mouse com fio não usa, ai, ah, Jesus, Foi, subi, agora sim, é porque eu não entendi, ah, agora, foi, ah, caí, mas, pelo menos, eu tô conseguindo, finalmente, né, oh, quase tomei dano, vai, 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 vamos lá, vamos lá, Aê, chegou, bora, 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 setinha, vai, aê, subi, ah, caí, caí, emu, ah, quase, hein, vai, foi, agora sim, ah, Essa aqui tá, tá me deixando com dor nos olhos, a cor que eu não gosto é azul escuro, é a pior cor que existe, eu acho, eu acho, eu acho, eu não tenho certeza, Ai, quase, não, ai, queimei, é, queimemo, ai.